Desse modo, eu declaro encerrada a discussão e nós vamos passar à votação. Desse modo, votação do projeto da Emenda nº 1, CDH, nos termos do parecer. Não há inscritos para encaminhamento. Desse modo, em votação, as senhoras senadoras e os senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O parecer da comissão diretora oferecida na redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Não havendo o que queira discutir, está encerrada a discussão e em votação. Senhora senadora e senadores que o aprovam, permaneçam como se estão, está aprovada. A matéria vai à sanção. Será feita devido à comunicação à Câmara dos Deputados.